Quando a deusa Izanami deu à luz o deus do fogo, Hino-hi-hifu, Hino-gakutsu-chi no kami, seu órgão reprodutor sofreu queimadura e ela adoeceu. Hino-gakutsu-chi no kami representa objetos como canhão, bomba, mísseis intercontinentais, etc. Significa que gerando armas gigantescas como essas, seu órgão reprodutor sofreu queimadura e ela adoeceu. Esse deus aqui, Izanagi, Izanami, recebeu a missão de criar o mundo. Desceu a esse mundo. Deu volta num pilar, segurou a mão e vamos sonhar. Aí nasceu a ilha, nasceu criança sem a estrutura óssea. Aí voltou novamente e perguntou por que nasceu criança assim. É porque Izanami segurou na mão e elogiou primeiro. O Izanami, o homem, não seria. Isto é, o materialismo avançou primeiro, avançou, avançou. Surgiu bombas. Então há necessidade, primeiro, até certo ponto, que a cultura materialista desenvolva, para que possam ser trabalhadas as questões espirituais. Isto é normal. Se o ser humano, a tribo, a sociedade tribal, ficar só na caverna e não tiver prédios, carro, mesmo que tenha espiritualidade, ia ter uma vida instintiva, animalista. Então foi necessário sair de crescimento. Então Izanami avança e vai ter um filho, vai criando. Depois ela morre. Aí quando encontra, o que que acontece? Quando ela foi para o mundo da morte. Está na página 45. Kudiki, descreve essas bombas como trovões. Na sua cabeça, tinha quanto trovões? Oito. Oito. O filho sabia, uma vez perguntei, ele falou oito. Agora ele está dormindo. Na sua cabeça, rolava o grande trovão. No seu peito, trovão de fogo. Na sua barriga, o trovão negro. No órgão genital, o trovão rasgador. Rasgador é, sabe quando o trovão explode e não faz aquele raio? Vai avançando nesse rasgador. Na mão esquerda, o jovem trovão. No pé esquerdo, o trovão roncador. No pé esquerdo, o trovão roncador. Tem um roncador. Na mão direita, o trovão de terra. No pé direito, o trovão deitado. Ao todo, são oito trovões roncando sobre o corpo de Isanamem. Coberto de verme. Coisa feia, né? Esta é uma profecia, segundo a qual, o fim da civilização, Isanamem. Que dizer, da cultura materialista. Dessa é a realidade. Isso que se diz mundo de trovões. Kojiki, então, mostra o fim do mundo. Profecias. Então, é Isanage. Esse desenho aqui, que tem um bandera. Aqui é o positivo e negativo atuando. Que veio do Deus absoluto. Aminô, Inakarushinokanô. E criou o mundo e a história. Essa profecia, não teve a intenção específica de pronunciar algo. Como os povos antigos, não tinham espírito científico desenvolvido. Tinha intuição muito desenvolvida. A intuição fez com que eles, captassem sinais de acontecimentos. Conforme a programação da evolução do universo. E, impelidos a expressar esses sinais, através da transmissão oral ou escrita. Criaram lendas sobre deuses que resultaram na mitologia antiga. Por isso que a mitologia tem caráter profético. Quando a civilização materialista atinge o seu extremo. Terminará no mundo, coberto de vermes e bombas explodindo. Ou seja, em grande destruição pelas bombas atômicas e de hidrogênio. Onde vermes, em quantidade, atacam cadáveres putrefatos. Então, aqui é o fim da civilização científica que divide para dominar. Então, o materialismo dentro da política é divide, divide, deixa pequeno e para poder dominar. Não é unir para deixar forte. É como diminuir, dividir, 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 para deixar fraco. Para poder ter um certo domínio. O progresso baseado exclusivamente na civilização materialista só pode levar o mundo à destruição. E, por isso, é preciso unir o mundo de maneira harmoniosa. Através da cultura espiritualista. Então, essa figura mostra, de um lado, como é que devemos unir o positivo e o negativo para trazer harmonia à humanidade.